Música No vídeo anterior eu falei sobre foto HDR na Hero 6 e eu vou mostrar agora como fazer uma dica bem simples para poder diminuir esse efeito que às vezes parece fake então você pode usar qualquer tipo de aplicativo de edição de foto nativo de celular ou se você tem acesso a programas mais mais robustos como Adobe, Lightroom ou alguma coisa desse tipo mas basicamente você vai diminuir um pouco a saturação da foto fazer com que essa foto fique menos saturada, as cores menos vivas e você tira um pouco esse efeito fake da foto lembrando que toda vez que você escolhe a opção HDR automaticamente a opção RAW vai ser desligada então bote em mente se você gosta de tirar foto em RAW no HDR você não vai ter essa opção se você gostou curte o vídeo, não se esquece de se inscrever e espalhe a palavra espalhe o canal aí para seus amigos que gostam de fotografia ou de GoPro e é isso aí vamos lá, fiquem com Deus fui e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti